Hoje o New Trade TV recebe o vereador Marcos Papa, que é vereador de Ribeirão Preto, município paulista e ele nos traz algumas ideias de como ele vê o setor atacadista distribuidor, o meio ambiente, o comércio, onde ele atua. Ribeirão Preto, para quem não sabe, é uma cidade, me corrija, Papa, tem 600 mil habitantes. Já 700, crescemos. Cresce, 700 mil habitantes, famosa pela agroindústria, pela cana de açúcar, uma cidade pujante de serviços, faculdades, mas que passou ele como vereador em seu segundo mandato, conhece muito bem esses últimos anos de Ribeirão Preto. Então eu vou conversar com ele, ele que também já trabalhou na indústria, na Gillette, e conhece muito bem o setor atacadista distribuidor. Papa, o que você achou da feira do setor atacadista distribuidor? Você que nos visitou depois de tantos anos. Eu participei dessa feira durante 16 anos e há 10 anos eu não vinha. Estou muito feliz com o que eu vi, percebi que é uma feira menor, com outro formato, mas fiquei muito feliz de perceber que a indústria e o atacado, a iniciativa privada, fizeram a lição de casa. Fizeram a gestão, os processos logísticos estão mais aperfeiçoados, a tecnologia da informação cumpriu e cumpre um papel importante, houve um investimento na gestão de pessoas, na capacitação de pessoas. Então eu vejo o atacado e a indústria muito bem, mas infelizmente o custo Brasil, o Estado, ainda é um grande sugador de recursos da iniciativa privada e que impede que as empresas brasileiras ganhem mais competitividade global. Num termo que a gente usa muito lá no interior de São Paulo, da porteira para dentro as empresas estão ajustadas, da porteira para fora a falta de uma infraestrutura logística adequada, o manicômio tributário que é a nossa legislação. O empresário brasileiro é um dos que mais investem tempo no mundo para ajustar os seus tributos. Com pouco retorno, né? Com pouco retorno, isso infelizmente mudou muito pouco. Havia uma esperança no início da década de 2000, por face da estabilidade do plano real, da estabilização, por face da criação das agências reguladoras, havia uma esperança que o Brasil dali para frente viesse a deslanchar. Infelizmente assistimos um retrocesso muito grave que colocou o Brasil na pior recessão da história, isso não é pouco. Desde, é pior do que a década de 1929. De quando se mensura, né? De quando se mensura. Foi horrível, né? Parece bobagem, a gente banalizou isso, né? Mas é a pior recessão da história do Brasil. Quatro anos de recessão, que essa é a verdade, né? Um encolhimento de 10% do PIB, isso é muito grave, 14 milhões de desempregados. Você que é representante de uma cidade rica, considerada muito rica, muito próspera, né? Como é que você está vendo Ribeirão Preto, em torno de Ribeirão, está conseguindo se manter? Como é que está isso? Nós sofremos duplamente em Ribeirão Preto, porque além de uma presidente ruim, nós tivemos uma prefeita ruim, que instalou uma organização criminosa em Ribeirão Preto, que dilapidou os cofres públicos. Hoje vemos em Ribeirão Preto uma ruína financeira e um caos de gestão. Para você que está nos assistindo pelo programa ter uma ideia, quando o Brasil começou a fazer superávit primário, na década de 90, o Pedro Malan colocou 4% de superávit. Conseguimos fazer esse superávit, o que equivale hoje a 250 bilhões de reais e a dívida estabilizou, a relação dívida-PIB estabilizou, o país cresceu, essa dívida ficou pequena e era 4% positivo do PIB e o nosso superávit. O Lula 1 manteve um pouco disso, depois tirou e a Dilma caiu para menos 4%. E a inflação voltou, hoje o déficit é 139. Para a gente voltar para um superávit de 150, o esforço que o país terá que fazer. Para você ter uma ideia, Cláudia, o déficit primário de Ribeirão Preto hoje é 10%. Então é uma ruína financeira mesmo, um caos administrativo, mas vencemos uma fase. Essa organização criminosa ou está na cadeia, ou está com os direitos políticos suspensos, e agora é uma fase de reconstruir a nossa cidade. Agora você, Ribeirão Preto e a região, tem representantes de atacadistas de renome, a gente tem todos lá, nós temos o Tenda, nós temos o Toninho, temos o Açaí. O Atacadão, que não é distribuidor, mas é atacado. Estão todos ali, a cidade se mantém viva o comércio. Ali tem o comércio que abre novas redes, novas unidades. Nós temos uma grande rede de supermercado, local, cada vez mais pujante. Você acha que o comércio ajuda nessa hora? Consegue se manter? Muito, muito, muito. Uma vez mais, da porteira para dentro, as empresas fizeram gestão, porque o executivo tem que executar, o empresário tem que vencer. Então, apesar dessa circunstância difícil, as empresas conseguiram avançar, a Droga Center está bem, o Toninho está crescendo. No varejo, o Savenhago está despontando com uma das potências brasileiras. Não é aqui na Abade, mas é na Apas, mas é o comércio também que precisa. A pauta é a mesma, a luta é a mesma para eliminar esse manicômio tributário, porque o Brasil tem dois problemas. Além de ser uma carga tributária imensa, que hoje está na casa de 33% do PIB, mas nós temos o déficit, nós temos um déficit primário em torno de 4%. Então, não é 33%, é 37%. Mas, apesar da circunstância, a excelência daquilo que a iniciativa privada está fazendo consegue vencer, crescer, gerar imposto. Ribeirão Preto tem uma riqueza muito grande pela participação do ICMS, que essas empresas levam de recursos para Ribeirão Preto. O fundo de participação nos municípios é grande, graças à contribuição que o varejo e o atacado dão, que o comércio dão. A Associação Comercial de Ribeirão Preto vive uma nova fase, um novo presidente, uma eleição democrática depois de décadas de continuismo. Então, agora vamos viver uma fase assim, o Brasil vive uma fase esquisita. Essa estabilidade, essa calmaria que a gente está experimentando, com a inflação agora convergindo para o centro da meta, a Petrobras voltando a ser bem administrada, o Banco Central com autonomia para ditar a política monetária e fazer essa conversão da inflação para a realidade, é um período no qual o país tem que se ajustar. O comércio vai ter que se ajustar dentro dessa fase de recessão, a nossa prefeitura também está fazendo esse ajuste, porque ajustar no tempo de vaca gorda é fácil, mas ajustar em época de recessão não é fácil. Mas é um período que nós temos agora de ajuste e nos preparar. O país precisa discutir o processo político do ano que vem, que é definidor de uma pauta de ajuste das contas, de voltar a fazer superávit, de eliminar esse manicômio tributário, o custo do Brasil, de fazer concessões à iniciativa privada, notadamente na área de infraestrutura, para desencadear, para desencadear, exatamente. Agora você tocou 2018, vem uma nova eleição, uma eleição que são cargos de presidente, senador, deputado federal, estadual. Como é que você está vendo isso? Vamos passar Brasil a limpo o ano que vem? Precisamos. A exemplo da França, que discutiu profundamente as suas questões difíceis, o vencedor da eleição, o Macron, teve a coragem de dizer, no debate, no último debate do segundo turno, ele teve a coragem de dizer que faria a reforma trabalhista, que faria a reforma tributária, que faria a reforma previdenciária na França, e teve 60% dos votos e venceu. Mas lá eles debateram a eleição. Eu tenho a coragem de dizer aqui que a melhor coisa que poderia acontecer para o Brasil, a coragem de dizer, diante das câmeras, era o Lula não ser candidato. Porque o Lula gera o anti-Lula. A eleição vira um fla-flu e não se discute o país. O Brasil precisa discutir as suas questões para que o vencedor das eleições do ano que vem tenha a força da vitória discutida para fazer as profundas reformas que o Brasil precisa fazer. Você acha que temos bons nomes ou vão aparecer bons nomes? O que você acha? Você fez a pergunta mais difícil do atual cenário. Todo mundo quer saber. Você fez a pergunta mais difícil. Nós temos um desafio a ser feito, mas ainda não temos nomes a apresentar. Nós temos bons nomes, mas o quadro eleitoral ainda está muito indefinido. Nós temos Marina Silva, nós temos Geraldo Alckmin, nós temos o Dória aqui em São Paulo que tem que definir uma questão partidária. Nós temos sim bons nomes, mas nós precisamos evitar, e aí é o maior risco, de um populista aparecer, porque à medida que a crise econômica vem e coloca 14 milhões de desempregados nas ruas, a violência tomando campo, o risco de um populista assumir, alguém desqualificado para gerir essa complexa economia e realidade brasileira, e a gente tem um grande retrocesso. Nós temos esse risco, isso as elites brasileiras têm que estar atentas para nós não fazermos esse retrocesso, porque em meio a uma crise tão profunda, é um cenário ideal para um salvador da pátria, entre aspas, aparecer. Como uma Venezuela. Com um gogó afinado, mas desqualificado para gerir essa economia complexa, um país complexo. O segmento atacadista atende um bilhão ou um milhão de... Um milhão de poços. Um milhão de poços de vendas. Existe toda uma sabedoria, um saber. Mais de 5 mil municípios, O Brasil inteiro faturou ano passado 250 bilhões de reais. Uma amostra que a Bade faz, que é o ranking. Quer dizer, geram muitos empregos, investimentos, quer dizer, é uma cadeia toda gerida ali, vivendo em torno disso. Foram décadas de trabalho para conseguir chegar nessa expertise de atender aí. Cinco mil municípios, um milhão de clientes, uma capilaridade que a indústria necessita. Não tem como chegar, né? Não tem como chegar. Mas foram décadas de expertise, de trabalho, de acertos e erros para chegar nesse aprendizado. Então, não pode amanhã alguém aparecer com cara de salvador da pátria, com verniz de salvador da pátria, com truculência, achar que tem competência para gerir uma economia tão complexa como a brasileira. Você está otimista? Eu sou perseverante. Melhor, né? Eu acredito que, de passo em passo, nós vamos conseguir levar esse saber. O que eu tenho convicção, Cláudio, é que o empresário precisa ocupar a política. O poder não aceita a vá. Então, ou nós ocupamos esse espaço ou aqueles delinquentes travestidos de políticos, aqueles que fazem factóide da política, podem sim, o Brasil corre o risco de um populista ganhar dimensão o ano que vem numa população desesperada pela recessão e pela violência, ganhar protagonismo. A elite tem que tomar ciência disso e assumir uma posição proativa na política. Bom, para finalizar, você gostaria de deixar algum recado? Você, no ano que vem, pretende participar como dessas eleições? Ah, então. Lá em Ribeirão Preto, eu tive uma votação muito expressiva. Eu fui o vereador mais votado, com coeficiente, para eleger dois vereadores. Existe uma vontade da cidade de que eu venha a me candidatar a deputado federal. Eu estou estudando com muito carinho isso, dialogando com a sociedade civil organizada e aqui na Abade também, porque eu tenho 22 anos de história na indústria, no atacado, para estudar isso com carinho e defender essa pauta no Congresso Nacional. Nós precisamos inovar, precisamos de uma legislação tributária que não amarre o empresário, de uma legislação trabalhista modernizada, de uma reforma da Previdência que traga justiça ao sistema previdenciário e não onere tanto o poder público. O déficit previdenciário é galopante. Inacreditavelmente, vamos chegar ao ano que vem com 95% de dívida pública em relação ao PIB. Então, tudo isso é inaceitável num país que sabe produzir, que tem talentos. Eu tenho muita esperança, sou perseverante, mas temos que ocupar esse espaço. Bom, eu espero você, então, quando você se decidir, vir nos contar. Eu espero que você nos dê essa notícia em primeira mão. Muita alegria. Obrigada. Bom, eu conversei com o Marcos Papa, vereador de Ribeirão Preto, no estúdio do Nutred TV, na feira Abade 2017. em São Paulo. Não saia daí, continue aí assistindo nossos vídeos, vendo nossas notícias, sabendo tudo o que acontece no comércio, no varejo, na indústria e no setor atacadista distribuidor.